Então, vamos lá. Nesse vídeo eu vou te dar uma dica de segurança importantíssima que vai evitar muita dor de cabeça na pista de abastecimento. Fica comigo até o final do vídeo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Escola do Frentista. Aqui você abastece o seu conhecimento de um jeito muito simples e muito prático. Olha só, se você ainda não é aluno da Escola do Frentista, é muito simples. É só você clicar aqui nesse botão vermelho, se inscreva agora mesmo. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Tudo bem? Olha só, nesse vídeo eu vou dar uma dica para você, uma dica importante que vai evitar muita dor de cabeça para você na pista de abastecimento. Mas antes da gente colocar esse vídeo aqui para você, eu quero deixar uma coisa muito clara. Combinado? O objetivo aqui não é apontar culpados. Eu não estou aqui para apontar que a frentista foi errada ou que o cliente foi errado nessa situação. Ok? O meu objetivo com esse vídeo é te mostrar uma situação e te mostrar o que você pode fazer para que isso não aconteça com você aí na pista de abastecimento. Tá certo? Então o objetivo desse vídeo não é dizer, olha, é a frentista que foi a culpada por essa situação ou foi o cliente que foi o culpado por essa situação toda. O objetivo não é esse. Combinado? Então bora para o vídeo. Deixa eu só trocar a tela aqui e colocar aqui para você. Vamos lá. A gente vê aqui dois carros sendo abastecidos, né? A gente vê um outro carro ao fundo ali aguardando para ser atendido e a moça está ali atendendo o carro preto. A gente vê a movimentação ali chegando uma moto, aquela coisa toda. A moça, ela está ali, começa ali a abrir a tampa do tanque de combustível, né? E a gente vê que tem carros ali se aproximando, né? Tem carro ali chegando na pista de abastecimento. Ela inicia o abastecimento naquele carro preto, né? E ao mesmo tempo ela está ali acompanhando o abastecimento nesse carro branco, tá certo? Ela anota alguma informação na comanda dela, né? E ela pega ali no caixa a maquininha, né? O POS que a gente chama, né? A maquininha para ela passar o cartão, enfim. Bom, ela vai até o cliente, ela leva a maquininha para o cliente ali dentro do carro. O cliente, ele faz ali o processo de aproximação com o celular ou com o cartão, não dá para ver direito, né? Ele aproxima, ela espera processar aquela venda na maquininha e sai o comprovante. No que sai o comprovante, olha só o que acontece, pessoal. Caramba! Quer dizer, a moça quase levou uma estilingada. Quer dizer, ela quase foi atingida pelo bico de abastecimento, tá? Eu vou voltar essa cena aqui e vou mostrar para você novamente o que aconteceu, né? Vamos lá, ó. Ela estava ali, né? Saiu o comprovante do cartão. Então, o cliente achou que ela já estava, ou melhor, ele já achou que já tinha finalizado o abastecimento. Sendo que, na verdade, o bico ainda estava engatado lá na boca do tanque. Então, isso pode acontecer com você. Muitas vezes o cliente vai antecipar o pagamento através do cartão ou através do dinheiro, ok? E muitas vezes ele não vai se dar conta que você ainda está abastecendo. Ou, muitas vezes, ele não vai perceber que o bico ainda está engatado ali na boca do tanque, ok? Então, vai uma dica valiosa para você aqui nesse vídeo. Toda vez que o cliente antecipar o cartão para você, ou antecipar o pagamento através do dinheiro, ok? Finalizou ali o processo, avisa para esse cliente que você ainda está abastecendo, ok? Então, você pode chegar para ele e falar, cliente, meu cliente, minha cliente, olha, só um minuto que eu ainda não finalizei o abastecimento. Só um minuto que eu já te libero, ou só um minuto que eu já dou um ok aí para você. Perfeito? Então, você vai lá, tira o bico de abastecimento lá da boca do tanque, guarda o bico e sinaliza para aquele cliente que você finalizou o abastecimento. E ele pode prosseguir aí com o passeio dele, com a viagem dele, enfim. É por isso que a gente insiste, inclusive, nos nossos treinamentos, que a comunicação entre você e o cliente não pode ter ruídos. Tem que ser uma comunicação clara. Então, levou a maquininha para o cliente no carro, processou aquele cartão, saiu o comprovante e, se de repente você ainda está abastecendo, avisa para o seu cliente. Senhor, só um minutinho que eu ainda não finalizei o abastecimento. Só um minuto. Eu vou finalizar. Perfeito? Ou, se de repente o cliente antecipou o pagamento para você através do dinheiro, avisa para ele. O senhor aguarda só um minutinho que eu estou finalizando o abastecimento. Ainda eu não terminei de abastecer o seu veículo. Avisa. Se comunique com esse cliente. Porque, se a gente não se comunicar, pode ser que aconteça isso. O que a gente acabou de ver aqui nas imagens que eu te mostrei aqui nesse vídeo. Tá certo? O colega... Ou melhor, a nossa colega aqui, ela finalizou todo o processo ali de pagamento. O cliente imaginou que, de repente, ela já tinha finalizado o abastecimento e retirou o bico lá da boca do tanque. E ele ligou o carro e saiu. Só que, na verdade, o bico ainda estava engatado. Tá certo? Então, isso poderia até causar um incidente muito sério. Esse bico de abastecimento poderia ter machucado a nossa colega de trabalho. Já pensou? Já pensou se isso acontecesse com você aí na pista? Tá bom? Então, inclusive, eu quero até pedir para que você escreva aqui abaixo, aqui nos comentários, se isso já aconteceu com você aí na pista. Se, de repente, o cliente saiu, né? E o bico ainda estava engatado lá na boca do tanque. E se, de repente, esse cliente quase levou a bomba embora. Comenta aí. Comenta aí nos comentários que eu quero saber. Tá certo? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Aquilo que eu sempre falo, a comunicação entre você e o cliente lá na pista de abastecimento tem que ser clara, sem ruídos. Então, se o cliente antecipou o pagamento para você e você ainda não finalizou o abastecimento, chega para esse cliente e fala, meu amigo, minha amiga, só um minuto que eu ainda não finalizei o seu abastecimento. Assim que eu finalizar, eu te dou um ok. Tá certo? Então, se comunique bem com o seu cliente para que não tenha nenhum tipo de problemas, né? Aí na pista de abastecimento e que esse tipo de situação não venha acontecer com você aí na operação. Combinado? Muito bem. Olha, se você gostou desse vídeo, é muito simples. Deixa aqui o seu joinha para a gente. O seu joinha é importantíssimo aqui para o nosso canal. O seu joinha leva esse conteúdo aí para outras pessoas a conhecer o nosso trabalho, inclusive a conhecer essa dica aqui para que ela também não tenha esse tipo de problema lá na pista de abastecimento dela, tá? Então, deixa aqui o seu joinha para a gente e comenta, comenta aqui o que você achou desse vídeo e se isso já aconteceu com você em alguma situação aí no posto. Combinado? Muito bem. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau.